Eu vou te mostrar o jogo de cartas marcadas que tem na Prefeitura de São Paulo. Tá aqui ó, esse cara do centrão, esse cara aqui é centro-esquerda, essa aqui é a esquerda, esse aqui é o extrema-esquerda, esse cara é centro-direita, essa aqui é extrema-direita, e esse cara aqui era o nosso pré-candidato, que chegou a marcar 18 pontos na pesquisa da direita, o único cara de direita. Bolsonaro foi obrigado a tirar esse cara do jogo, porque os maquinistas fizeram pressão no PL pra tirar esse cara aqui. O que aconteceu? Estamos sem alguém na direita. E aqui tá um segredo, essa garota não fala mal desse, porque é vice do Lula, o PSB que é o partido dela, esse aqui tentou ser vice desse, já se anunciou como vice e agora ele tá aqui. Ele só quer alto, ele quer um contrato e todos nós já sabemos que ele vai existir. E aí, essa garota, se ela não falar mal desse, ela não é candidata, ela é só uma escudeira. Esse cara, o partido, vai tirar ele, ele é um cara inteligente, um excepcional parlamentar, mas o partido vai tirar. Tá sobrando esses candidatos. A Marina é uma boa mulher, guerreira sem apoio, tá amamentando, por isso que ela é braba, ela é experiente. Ela vai insistir nisso, mas como ela não tem a popularidade mínima necessária, não vai conseguir romper. O que que acontece? E até votaria nela, se fosse pra escolher um candidato aqui, pela experiência, pelo coração correto dela. Ela continua, mas sem apoio. Nós temos esses três. Se você quer criar um caos, esse é o nome. Se você quer alguém sonhador de Harvard, parabéns, garota, você venceu na vida. Ela ainda é, coloquei solteira aqui, mas ela tem um bom garoto que ela namora, mas não sabe o problema de um casamento, não sabe o problema do que é ter filho, e ela não dá conta de cuidar dessa cidade como você imagina. Então, sobrou sempre as opções do correu menos pior. Só que aí aconteceu algo terrível. Alguém apareceu no jogo. E o jogo mudou. Porque aqui tá a esquerda, aqui tá o centro e aqui tá a direita. Só tem esses três no jogo de verdade. Esse aqui é o que mais gerou riqueza, é o que entende de mentalidade, é o mais forte fisicamente, é o que mais se comunica bem, é o que mais tem diálogo, é a pessoa um pouquinho diferente desses dois. Esse aqui é um pau mandado, um cara fraco, maquinista, filhote de Dória. Esse público que tá no governo de São Paulo, governando a máquina de 111 bilhões, colocaram esse cara aqui de vice do Covas, porque ele era o mais fraco e não ia dar problema. Ele é tão inofensivo que ele não fez nada como prefeito. E a máquina tá aí 100% ineficiente por culpa dele. O que nós temos? Nós não queremos esse cara em São Paulo. Esse aqui é só se repetir. São Paulo tá boa? São Paulo tá limpa? Ele tá limpando o rio? Ele tá fazendo as coisas que precisam ser feitas? Ou ele tá usando todo o dinheiro da prefeitura pra vencer a eleição? Se tá do jeito que tá e você quer, siga por esse caminho. Quer transformar o Brasil num caldo de levantar um novo Lula, que é uma praga, vai nesse. Agora, se você não quiser nenhum dos dois, São Paulo no futuro fica aqui, ó. Chega aqui. Você acha que você não mora em São Paulo e não tem nada a ver com você esse jogo. Só que você tem que saber o seguinte. Você precisa saber que se São Paulo der certo, o Brasil inteiro vai dar certo. A prefeitura de São Paulo é mais importante que a presidência do Brasil. Se São Paulo der errado. O Brasil inteiro vai dar errado. Não tem mais nada pra te falar. O jogo é esse. E o que tem atrás dessa carta? Deus e o povo. Pelo povo. Compartilha isso aí e vamos pra cima. É nóis.